É capaz, conforme vimos na reportagem, o crescimento das energias renováveis não reduziu o domínio dos combustíveis, né? Como é que a gente vai conseguir mudar essa equação, né? Quando e como? Então, tem uma questão chamada transição energética. Então, você tem uma indústria que é a indústria do petróleo, que é muito grande. Não é só o petróleo, é a indústria do petróleo como um todo, veículos, automotores, toda a indústria automobilística por trás, autopeça, banco, plástico. Essa é uma indústria que depende do petróleo, que vem diminuindo, vem diminuindo o potencial de crescimento que você teria. Por quê? Porque as energias sustentáveis estão entrando. Solar é a segunda fonte de alternativa energética no Brasil hoje, é a hidráulica solar e eólica. Solar não existia seis anos atrás no Brasil, ela vinha crescendo 70% ao ano. Então, ela vem num crescimento, a eólica está crescendo, as alternativas energéticas aumentaram e nós temos o proálcool. Nós temos um combustível que não é fóssil, que alimenta carros e que vai alimentar no futuro o carro elétrico. O carro elétrico vai ser alimentado por álcool e etanol hidratado, que vira hidrogênio, que alimenta a bateria do carro e você vai andar com o carro movido a etanol, que não para para carregar na tomada. Os carros elétricos europeus carregam na tomada esse, sim, com energia a carvão. Você pega um carro elétrico, coloca ele na tomada e carrega ele com energia movida a carvão. Esse carro elétrico é mais sujo do que o nosso carro movido a petróleo aqui. Agora, o que o consumo de energia renovável cresceu em todo o mundo, com exceção da Europa, inclusive a Europa Oriental? Então, cresceu porque, no fundo, você tem um movimento muito forte na direção da sustentabilidade. Hoje, o mundo olha para a sustentabilidade e fala, esse é um caminho que nós temos que trilhar. Não vai ter volta, mas você vai ter que fazer isso numa transição, porque você também não abre mão do voo de energia fóssil assim e fala, não quero mais, não brinco mais. Não dá. Você vai ter que fazer essa transição. Petrobras criou uma diretoria de transição energética. As empresas de energia, antes de petróleo, viraram empresas de energia, comprando empresas de energia solar, postos de gasolina alimentados com energia solar e carregadores de bateria de carro elétrico alimentados com energia solar. Essa combinação, no futuro, vai dar um outro movimento. E, Sakamoto, você acha que nós ainda estamos caminhando na direção oposta à exigida pelo Acordo de Paris? Estamos. Na verdade, o Brasil, como emissor de CO2, ele tem um caminho rápido, que é o combate ao desmatamento. Se o Brasil consegue reduzir as taxas de desmatamento, como o Lula prometeu zerar em 2030, a gente vai cumprir o Acordo de Paris. Na prática, é isso. A gente tem uma grande emissão de CO2, monóxido de carbono, de carbono de uma maneira geral nas grandes cidades devido aos combustíveis fósseis que queimam nos carros. Há uma transição em andamento para elétrico, como o Capaz Meso falou com a questão do etanol. Em breve, a gente vai começar a vivenciar células de hidrogênio e outras coisas. Só que o Brasil, aquela participação do Brasil no aquecimento do planeta é desmatamento. É por isso que é tão importante, quando a gente fica de olho para o Congresso Nacional, para o Poder Executivo, para projetos que diminuem a proteção ambiental, que diminuem a proteção em áreas cuidadas por indígenas, a gente precisa ficar de olho porque isso ajuda a gente a não cumprir essa meta.